Uma criança ficou ferida após ser atropelada na tarde desta sexta-feira na rua Fortunato Beber em frente ao zoológico, na região do lago Encascavel. Segundo informações, a criança de aproximadamente 5 anos atravessou a rua correndo e foi atingida por uma moto, que felizmente não estava em alta velocidade. Com o acidente, as duas pessoas que estavam na moto acabaram caindo do veículo. Os socorristas do SEAT prestaram atendimento à criança, que teve apenas contusões e escoriações pelo corpo. Ela foi encaminhada até o Patancredo, onde será reavaliada. Os ocupantes da motocicleta também tiveram contusões e escoriações pelo corpo. O trânsito ficou lento no local do acidente, que tem um fluxo grande de veículos no horário. Bruno Rodrigo para o portal Taroba News.